Hoje, 12 de maio de 2017, é um dia muito triste. É um dia de recordar da noite dos canalhas no Senado Federal, quando um grupo de senadores comprados, comprados por dinheiros do povo brasileiro e das indústrias brasileiras, da burguesia nacional, que compraram, como já tinham comprado antes os deputados da Câmara Federal, os senadores para dar um golpe contra a democracia, um golpe sujo contra a soberania nacional e um golpe contra a Constituição Federal. Há um ano, senadores canalhas, comprados a dólares, a pês de dólares e com manipulações de corporações e até do governo dos Estados Unidos, deram um golpe contra nós. Há um ano, a mídia, principalmente a Rede Globo, associada com um setor pesado do judiciário brasileiro, que deu as mãos para os reacionários conservadores mais canalhas do Senado Federal, nós sofremos um golpe contra nós, contra o Brasil. Há um ano, uma presidenta eleita democraticamente pelo Brasil, embora já sofresse críticas envolvida numa crise internacional do capitalismo, no mundo todo que vinha desempregando trabalhadores e trabalhadoras e quebrando empresas, quebrando países, também atingia o Brasil. A presidenta Dilma foi atingida por um golpe e, em nome de mentiras, de calúnias políticas, falsamente técnicas, foi a peada do poder e a Constituição brasileira foi rasgada. Mas vamos comparar. Antes do golpe, o que nós ouvíamos? Ouvíamos a voz de uma mulher na presidência da República falando em minha casa, em minha vida, falando em bolsas de estudos, falando em ciências sem fronteiras, falando em estudantes negros e pobres ingressando nas universidades públicas e particulares, falando em completar a obra do Rio São Francisco, do canal do Rio São Francisco, para irrigar boa parte, milhões de brasileiros no Nordeste, falando em emancipação das mulheres, abrindo as portas do Palácio do Planalto para o povo, para os indígenas, para os pobres, irem se manifestar. Antes do golpe, nós ouvíamos na Câmara dos Deputados aprovarem projetos de interesse social, de interesse nacional, de interesse democrático e de interesse do Brasil. No Senado Federal, ainda que precariamente, nós ouvíamos as vozes de senadores e senadoras defendendo os nossos interesses. Depois do golpe, ouvimos a voz nojenta de um português empolado, arrogante, de um traidor, de um subserviente aos interesses, mais mesquinhos que golpeiam o Brasil, de um usurpador, de um fraco, de um odiado pelo Brasil, chamado Michel Temer. O que mais nós ouvimos? Nós ouvimos falar em... nos interesses dos bancos, do setor financeiro. Nós ouvimos a voz do Meirelles, banqueiro, defendendo os interesses dos canalhas iguais a eles, estrangulando a economia do país para fazê-la simplesmente um jogo de interesses dos capitalistas poderosos. O que mais nós ouvimos? Ouvimos deputados, deputadas, senadores e senadoras subirem às tribunas do Congresso Nacional para ofender os trabalhadores, para ofender o povo, para aprovar leis que afrontam, que esmagam, que sangram os interesses do nosso povo. O que mais nós ouvimos? O aumento do desemprego com 14 milhões de desempregados, mais do que a população do Uruguai, muito mais do que a metade da população da Argentina. O que mais que nós ouvimos? Ouvimos a Rede Globo mentir cada vez mais, colocar nos seus vídeos as mentiras que significam caçada sem provas contra o ex-presidente Lula. O que mais que nós ouvimos? O que mais que nós vemos? vemos notícias, ouvimos notícias por entrelinhas do que a Globo e as suas consórcias de meia dúzia de famílias ricas e poderosas que enriquecem em cima da mentira e da manipulação, noticiando projetos mentirosos dizendo que o Brasil está saindo da crise. Muita mentira muita louvação uma desonra que nos atenta e que nos massacra. O que mais que nós vemos? Nós vemos a Rede Globo as revistas os jornais as rádios e as outras TVs negando que houve uma greve geral no dia 28 com 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras nas ruas do país apoiados por intelectuais, pelas igrejas e pelas pessoas de boa vontade. Enfim, um ano depois do golpe é um ano de decadência. É o ano que o Brasil parou de sorrir. O ano em que o Brasil passou a ser chacota e deboche internacional. Um ano em que se fala mal do Brasil em toda parte. Um ano em que se diz que não temos poder no Brasil de defesa dos interesses nacionais, de defesa do povo brasileiro, de defesa dos trabalhadores, de defesa dos programas sociais. É um ano de decadência. Aí eu pergunto, valeu a pena aqueles que apoiaram o golpe, aqueles que mentiram contra Lula e contra Dilma, valeu a pena chegarmos onde chegamos? E aí acontecem algumas piadas por aí que tem sabor de verdade. Por exemplo, que alguns setores da dita e falsa classe média, inexistente classe média, não gostavam de encontrar com os pobres dos aeroportos. E agora tem que encontrar com eles nas rodoviárias, porque houve uma decadência também desse setor que está perdendo com o golpe. O que fazer? Ah, nós já começamos a fazer. O nosso povo já foi para as ruas do dia 28 de abril e está preparando uma grande greve geral com muito mais tempo que nós pararemos todo o país para apearmos do poder esse golpe e os sujos dos golpistas. Bota no mesmo pacote Michel Temer, bota no mesmo pacote Aécio, que fez de tudo por esse golpe, bota no mesmo pacote gente do Supremo, bota gente nesse pacote Sérgio Moro, que está fazendo de tudo para destruir a nossa economia com mentiras e quando chega adiante de Lula se borra de medo porque não tem provas, não tem nada o que dizer. eu não sou um otimista barato, eu sou um realista que enxerga nos movimentos sociais, que enxerga na classe operária, que enxerga nos movimentos da vida gente se levantando e olha proporcionalmente quanto pior ficar mais o povo se levantará como eu disse no vídeo anterior. Portanto, é um momento muito difícil. É um ano, um ano de golpe muito triste por vermos o nosso país chegar onde chegou. Vemos tanta destruição, o BNDES sendo entregue, sendo destruído e o Brasil sendo entregue para as multinacionais. Lembram do pré-sal que a presidenta Dilma chamava de passaporte para o futuro? Está sendo entregue de graça para os canalhas que tomaram conta da Petrobras porque os outros canalhas sujos, desonestos, os nadadores e cloacas tomaram conta do Brasil para desgraçar a todos nós. Mas nós vamos virar, viu? Nós vamos virar e vocês têm que entrar nessa luta. Todo mundo, paremos de nos xingar, paremos de nos ofender. Estendamos-nos as mãos para salvar esse país e salvarmos-nos a todos nós. Um ano de luta porque é um ano de luto e um ano de virada para desvirar esse país. Abraços críticos, abraços fraternos, abraços de união nacional, abraços de conforto, abraços de libertação. E aí Legenda Adriana Zanotto